Como começar no marketing de afiliados? Muita gente tem falado por aí sobre o marketing de afiliados, o que é um afiliado, como iniciar no mercado de afiliados. Esse vídeo é justamente sobre como começar a trabalhar com o marketing de afiliados. Eu me chamo Jorci Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e negócios online. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um vídeo novo para te ajudar, sempre com várias estratégias. O que você precisa saber para começar no mercado de afiliados? Primeiro de tudo, o que é um afiliado? Um afiliado é um agente que trabalha divulgando produtos e serviços pela internet em troca de comissões. Todas as vezes que ele vende um produto, ele recebe uma comissão pela venda. Essa comissão pode chegar até 80% do valor do produto. Por quê? Tem produtos que são digitais e tem produtos que são físicos. Os produtos digitais têm uma vantagem a mais, porque o produtor simplesmente produz um único produto para vender para várias pessoas. Já o produto físico é completamente diferente. Além de ter vários produtos, também tem a logística de entrega, tem a logística de produção de cada produto. Por esse motivo que os produtos digitais pagam bem mais com relação à comissão. Todo afiliado recebe um link exclusivo, que tem um código de identificação para cada afiliado. Só assim cada empresa sabe quem foi o afiliado que fez a venda de determinado produto. Existem diversas empresas em que uma pessoa pode trabalhar como afiliado, principalmente as mais conhecidas, como Magazine Luiza, Amazon Americanas, Netshoes. Tem também produtos digitais Hotmart, Monetize, Bripe e outras plataformas que também trabalham não só com produtos digitais, mas também com produtos físicos ao mesmo tempo. A Amazon é um exemplo disso, trabalha com produtos físicos e digitais. E muita gente quando começou no mercado de afiliados, começou pela Amazon, que foi justamente quem popularizou todo o sistema de afiliados, todo o programa de afiliados. Então assim, muita gente fala que o programa de afiliados, marketing de afiliados ou mercado de afiliados é a mesma coisa, é uma pirâmide. Mas na realidade não, um afiliado é simplesmente um vendedor pela internet. As empresas viram a possibilidade de ter pessoas trabalhando direto das suas casas para vender produtos e serviços e ganhar comissões por isso. Ao invés de elas criarem grandes estruturas para colocar pessoas para venderem nessas estruturas, elas viram a possibilidade de essas pessoas trabalharem nas suas casas e vendendo os produtos da mesma forma. O que é que diferencia de um vendedor da loja para um vendedor em casa? É só o salário. O vendedor que está preso em uma loja, ele tem um salário fixo, mas uma comissão bem baixinha. Já a pessoa que trabalha dentro da sua casa, ela não tem um salário, ela tem uma comissão. Só que essa comissão é bem mais alta se você for comparar com os vendedores de loja. Então, basicamente um afiliado é um vendedor. Agora ele trabalha em casa fazendo o seu próprio horário. Quanto mais ele vende, mais ele ganha naturalmente. Muita gente fala que é pirâmide, que é furada, que é multinível. Não tem nada a ver, não tem nada disso. É simplesmente uma pessoa que vende produtos pela internet. Simples. Ela recebe um código, ela recebe um link de cada produto para que ela possa divulgar esse produto. Não precisa comprar o produto, não precisa pagar para se afiliar a plataforma nenhuma. Se alguém estiver cobrando você para se afiliar, isso aí é proibido, inclusive. Então é totalmente gratuito para se afiliar, se cadastrar às plataformas. Você não precisa comprar o produto para vender. Você inclusive tem meios gratuitos de divulgar o produto para poder vender esse produto. E você também pode vender no seu círculo de amizade, seu círculo familiar. E todas as vezes que você conseguir realizar a venda, você vai ganhar uma comissão por isso. É muito simples. Então assim, o que é que você precisa para começar? Primeiro de tudo, você precisa ser maior de idade, ter 18 anos. Segunda coisa, você vai escolher a plataforma que você quer trabalhar ou várias plataformas. Você pode trabalhar com várias empresas, basta você querer. Você pode trabalhar com Magazine Luiza, Americanas, Hotmart e várias outras ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então você vai se cadastrar nas plataformas. Segunda coisa, o que eu aconselho é escolher um nicho, uma área de atuação. Você vai trabalhar com o que? Eletroeletrônico, vou trabalhar com emagrecimento, vou trabalhar com música, vou trabalhar com moda, com roupas, roupas fitness. Não interessa, escolha uma área para que você se torne especialista e as pessoas procurem você porque você tem uma grande quantidade, uma grande diversidade de produtos naquela área. Quarta coisa, você precisa escolher os produtos. Quais produtos você vai divulgar na internet? Qual tipo de produto que você vai vender na internet? Se esse produto é físico ou digital? E a quinta coisa é você definir quais as plataformas, qual é o meio que você vai atingir ao público para poder demonstrar o seu produto ou o seu serviço. Então você precisa definir essas cinco coisas para que você comece a trabalhar no marketing de afiliados. Só para recapitular, você primeiro de tudo tem que ter 18 anos, acima de 18 anos. Segunda coisa, você vai se cadastrar nas plataformas que é totalmente gratuito, escolha quantas você quiser. Terceira coisa, escolha um nicho, uma área de atuação. Quarta coisa, defina quais produtos você vai vender para a área de atuação que você escolheu. Pode ser produto físico ou digital, você é quem escolhe. Lembrando que os produtos digitais pagam um pouco mais. E a quinta coisa é você escolher os canais de comunicação, para que você consiga atingir o público que você quer vender no seu produto. E uma sexta coisa, uma observação extra, é você definir qual é a estratégia de marketing que você vai utilizar. E aí você pode utilizar dois tipos de estratégias. O tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é baseado em conteúdos. Você vai criar um conteúdo específico para atrair pessoas que têm interesse em determinados temas. E se for no tráfego pago, você vai pagar as plataformas para divulgar o seu produto. E assim você consegue vender bem mais rápido. Agora diz para mim, qual é a tua principal dúvida sobre o marketing de afiliados? Deixa nos comentários, para mim será um prazer ter a tua dúvida pessoalmente. E para você que quer se tornar um profissional, o primeiro link da descrição vai te mostrar o passo a passo de como você realmente começar no marketing de afiliados da forma certa e sem perder mais tempo. Então clica, eu tenho certeza que vai te ajudar. Não esquece de se inscrever, é totalmente gratuito. E toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.